Sei que você não ama mais ninguém E me quer amar, tá bom do jeito que tá Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Se o coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração Pedro não ama mais ninguém Amulece esse peito, meu bem Amulece esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz